Hoje vamos ter dicas de Shai, Crómio, LV, Grão de Eslava e Paulo Van Dyke. Nunca é demais ouvir o que os prós têm a dizer, mas antes disso, solta a vinheta! Viva pessoal, sejam bem-vindos ao canal da KV Music Beats, quem fala com vocês é o Riemagic. Estamos aqui hoje para o segundo episódio da nossa série 50 Dicas dos Profissionais, baseado num artigo da Música Radar e que vou deixar o link na descrição. Vamos então falar de 5 dicas importantíssimas dadas por profissionais da música. Vamos passar já à primeira de Shai, que é Don't Force Writer's Block, ou não forces o bloco do escritor. Acaba por ser uma metáfora, neste caso é mais alusiva à composição, não é? Mas podemos aplicá-la em todas as outras áreas. Não force o escritor a escrever quando ele não tiver vontade, não é? Portanto, não force o produtor a produzir, não force o cantor a tocar, não force o artista a produzir arte. Eu acho que é isto que o Shai quer dizer. E portanto, nessas alturas em que não dá, e é um facto, não dá, tem momentos, por muito criativos que nós possamos ser em determinadas alturas, tem momentos em que não dá. Depois de muitas horas, de muito tempo a largar na erónia, não dá. Nesses momentos, então, mais vale fazer um shutdown, sair à rua, apanhar ar, e dar um passeio, andar de bicicleta, um gameplay, jogar um jogo, encontrar com os amigos, beber um café, fazer qualquer coisa, desliguem e respirem ar puro. Quando voltarem, vão estar muito mais disponíveis e vai ser muito mais fácil dar prosseguimento ao processo de criação. Esse é um problema do processo de criação, é um facto. Por muito amor que tínhamos à camisola, nem sempre é possível, nem sempre dá para estar ali inspirado e a produzir uma coisa boa. Nesses momentos, então, não forcem o escritor, como diz o Shai, e façam outra coisa. Voltem mais tarde e vão ter resultados muito mais positivos do que aqueles que estão a ter naquele momento em que não está a sair nada. Vamos passar para a segunda dica, que é de Cromio. E basicamente eles dizem, esteja preparado para investir o seu próprio dinheiro. Nós aqui, quando falamos em próprio dinheiro, estamos a falar em artistas independentes, principalmente, não é? Este canal é um canal de beatmaking e de produção, de tutoriais, que agrega aqui muita gente e muitos músicos independentes que estão a produzir o seu trabalho e a investir o seu próprio dinheiro no seu material, nos seus álbuns, nos seus trabalhos e projetos. E por isso é que é importante estarmos preparados para investir o nosso dinheiro e sabermos quando é que o vamos investir. Para além do álbum, para além da edição do álbum ou do lançamento, seja em que plataforma for, há o investimento a nível de hardware, de produção, a nível de técnicos de mistura e masterização, a nível de estúdio, seja lá o que for e a forma como vão gravar ou editar o vosso álbum, vai sempre haver um momento em que vão ter que investir, não é? E quando não têm uma editora a bancar isso, vão ter que investir o vosso próprio dinheiro. Por isso é muito importante saberem, conhecerem o vosso ambiente, conhecerem o vosso material, saberem aquilo que precisam investir para ir mais além ou para seguir em frente. Portanto, como dizem os Chromio, estejam preparados para investir o vosso dinheiro. Os LVI dizem para começarmos com bons sons. No entanto, começa com bons sons, mas não os arruínes. É a dica que eles deixam. Parece muito óbvio dito assim, mas funciona. E se vocês forem bons, podem pegar sim em obras de artistas grandes e transformarem essa obra, trazer em algo novo. Se tiverem o skill e se forem bons naquilo que estão a fazer, as pessoas vão reconhecer isso e vai ser um bom pontapé de saída e uma boa rampa de lançamento. Começarem com grandes sons. No entanto, muito cuidado, não estraguem os sons. É muito fácil estragar um som e pegar uma remistura. Ou pegar um som e fazer uma remistura ou uma adaptação ruinosa do som original. Muito cuidado, porque é muito fácil estragar um som. Tenham esse cuidado, mas é uma boa dica. Se tiverem talento, se tiverem skill, vão conseguir certamente fazer uma boa obra em cima de uma obra que já existe ou de um bom som. Comecem com bons sons. A próxima dica é de Groundes Lava, que sugere mistura no sentido inverso. Esta dica é direcionada para produtores e para quem mexe com mistura e misturização. Mas é mais direcionada para produtores, porque nós como produtores, muitas vezes temos a mania de aplicar muitos efeitos, muita compressão, muita reverberização, muito limitador, desequalizadores. Tendemos a tentar trazer o melhor som possível, acrescentando muitos efeitos, puxando os volumes no máximo que nós conseguirmos, sem bater no headline, e deixamos pouco espaço no som, no ambiente do som, na construção do som, para o masterizador ou para o técnico de som trabalhar. E então, quando nós trabalhamos para nós próprios, quando produzimos os nossos sons para passar ao vivo, produzimos os nossos beats para entregar diretamente aos cantores, para eles fazerem a pós, masterização, já com a voz, nós tendemos a não deixar espaço quase nenhum para o técnico trabalhar, para ele equalizar aquilo tudo certamente, deixar tudo bonito. E como o Groundes Lava diz, saber masterizar bem e colocar bem o som é uma arte também. E nós temos que deixar também espaço para essas pessoas trabalharem, a partir do momento em que nós passamos a ser também misturadores e masterizadores, e começamos a receber trabalhos feitos por outros produtores, não é? Acaba por ser um tiro no pé, não educarmos o meio da produção nesse sentido. E todos já ouvimos esta dica muitas vezes, e já nos foi pedido muitas vezes, para trabalharmos e misturarmos assim. Portanto, eu acho que o Groundes Lava, o que ele quer dizer aqui, é mais técnico, mais direcionado para os produtores, para misturar no sentido inverso. A última dica deste vídeo vai ser de Paulo Van Dyke. Esta dica está muito relacionada com a forma em que nós trabalhamos, mas ele diz, essencialmente, mantém uma mente aberta. Portanto, não vamos ser snobs e não vamos destruir a forma como nós trabalhamos, se a consideramos original, por causa da forma como pensamos. Tentem manter a mente aberta quando estão a criar, existem muitas formas de criar, quer no synth, quer no sampling, podem fundir as duas. Portanto, se vocês encontraram aquilo que funciona com vocês, que funciona com a vossa música, se vocês conseguem chegar onde querem, mantenham a forma como estão a trabalhar. Não tenham que mudar por explicação A, B ou C, ou por algum fundamentalismo musical. Eu acho que é aqui que ele quer chegar, o Paulo Van Dyke, e eu, sinceramente, identifico muito com esta forma de ver a música. Certo? Porque nem toda a gente tem a possibilidade de aprender música, e de estudar música para chegar a um nível de músico e de compositor. E existem alternativas que têm provado ao longo das décadas que é possível fazer música sem conhecimento e ir aprendendo devagar, com o seu tempo, ao seu ritmo. Portanto, eu acho que é esta dica que o Paulo Van Dyke deixa aqui, e assim fechamos as 5 dicas do segundo vídeo, as 50 dicas dos profissionais. Espero que tenham gostado, espero que tenha agregado principalmente mais conhecimento para os vossos projetos. Deixem o vosso feedback, o vosso like, o vosso comentário. Vou ficando por aqui, despeço-me com um grande abraço e... Rala! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho